Fala, galera do YouTube! Tudo certo com vocês e bem-vindos a mais um vídeo, galera! Dessa vez nós vamos abrir, ó, 12 Triple Packs, finalizando a nossa batalha, que é a Booster Box contra a Casey, né, de Triple Pack. Bora ver quem vai ganhar. Os Triple Packs aqui, eles sofrem um pouco de preconceito, mas eu acho que eles vão falar assim, ó... Ah, vou mudar ali, hein? E a nossa Booster Box não veio lá, essas coisas aqui, então vamos contar por ultra rara, né? Então, aqui tem que vir pelo menos 4 ultra rara. Bora ver se esses Triple Pack vão estar insanamente bons ou não. E partiu para a nossa linda unboxing. Lembrando, galera, quer adquirir esses produtos? Link na descrição para ser direcionado para o nosso site da Ostra TCG e para a Shopee, beleza? Na Shopee, frete grátis para todo o Brasil, até 40 reais. E vamos dar ali, ó, lembrando que a gente vai ter reposição daqui a uma semana. A Blister Box vai voltar, então fiquem atentos, beleza? E, ó, o link na descrição aí que vai... O vídeo... Ah, me babaquei aqui, mas eu vou continuar sem corte. Vai aparecer o vídeo aí do nosso sorteio do canal aqui. Então, ó, quem ainda não está participando, corre lá para participar. E lembrando, galera, tem que deixar as tuas inscrições de forma que eu consiga visualizar para conseguir participar do sorteio. Porque vai que tu é sorteado, aí eu vou ver se tu é inscrito ou não e eu não consigo verificar. Então, não mostra, assiste o nosso vídeo até o final e faz tudo o que é que está falando ali para tu participar do nosso sorteio, beleza? E bora dar aqui a nossa unboxing aqui. Vamos começar aqui, ó, pelo Pump, tá? Vamos começar pelo Pump. Deixa eu tirar as promos daqui. Tira promo, tira promo. Tira promo. E vou começar dando uma promo aqui do Pump aqui, ó. Vamos lá, ó. Quem pegou aqui, ó, triple pack do Pump, vou jogar para cá. E vamos aqui abrindo. Galera, eu estou morrendo de vontade de ir no banheiro, cara. Mas como a gente precisa tirar muita ultra rara aqui, eu estou me segurando para eu literalmente me cagar aqui, né? Ah, é a vida. Gostaram, 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 mas eu não estou brincando, hein? Vontade, estou apertadaço. Vamos dar aqui, ó. Vamos começar pelo Pump. Pô, tem que ser 2-2, né? Ou 3-3. Pô, imagina se vem 3 ultra rara, pô, em cada uma, pô. Ia ser 6 ultra rara no total. Aí a galera do triple pack ia queimar língua. E a galera do triple pack ia queimar língua. Mas vamos lá. Eu acho que vai vir só 4, né? Aí vai empatar com a Blister Box. É um acho bem achado. Tomara que eu perca esse meu achado de forma positiva, né? E vamos abrindo, hein, galera? E vocês aí, me comentem aí, ó. Quem comprou a Blister Box comigo aí, ó. Gostou do loot? Veio coisa boa? Comenta aí. Veio quantas ultra rara? Deixa aí para a galera falar aí que a gente vai ter reposição. Para a galera que ainda não comprou, falar assim, pô, que legal. Pode vir muito boa. Opa, já vi uma ultra rara ali, ó. Vamos ver o que que é. Um Aaron, um Routes, um Venepi, um Stenia. Cara, eu só tiro esse cavalo feio, cara. Eu quero outro cavalo. Eu não te quero mais. Porra, cavalo imaldito. Cara, eu quero o cinza. O cinza, não. O psíquico. Não quero o de gelo. Pega aqui um códigozera do Pump aí para vocês. Para a galera curtir. Eu acho que... Eu não sei se o código do Pump dá... Poeda no online. Acho que dá... Não sei. Não vou palpitar algo que eu não lembro o que que é. E vamos indo, né, galera. Pô, já tiramos a nossa primeira ultra rara de muitas. Será? Muitas ultra raras. Eu quero tirar várias e várias ultra raras aqui, ó. Uma foil goliçopode aqui. Ai, 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 Pump. O Pump, tu decepcionou no... Na nossa última case, né. E eu comprei algumas cases aqui no nosso reabastecimento de triple pack. Pra gente fazer um testezinho, né. Vamos fazer uma pesquisa de campo aqui das cases de triple pack. Ver se tá vindo boa ou não. E essa trilha para o cume aí, cara. Uma carta excelente. Excelente. Com certeza é uma carta que quando voltar ao competitivo todo mundo vai querer ela. Uma carta que tem grande potencial de sumir, hein. Então adquiram a sua enquanto ainda dê. E, galera, a gente tá com poucas ultra raras de reinado arrepiante no nosso site da Ostras. TCG. Porque eu primeiro priorizei pra vender pra produto selado, né. Que como a minha cota inicialmente não foi muito boa. Aí eu priorizei pra galera comprar selado. Mas relaxa que eu comprei bastante na reposição. Então a gente vai abrir bastante aqui no canal. Abrir pra colocar cartas avulsas lá no site. E eu sempre faço com preço muito, muito bom pra vocês adquirirem suas cartas avulsas com a Ostras TCG, né. Temos só mais dois triple pack. Ih, tô ficando com medo, hein. Será que só vai vir essa ultra rara mesmo aí, meu? Cadê? Cadê o resto das ultra raras no último vídeo? Opa, essa carta aqui é muito boa. Essa carta aqui, ela vai sumir do mercado. Tô falando que essa carta vai sumir, galera. Cara, todo o deck tá indo pelo menos quatro. Quatro não. Dois a três dela. Então, é uma carta muito, 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 muito boa. Olha, o bolsa do Pump é o bolsa dos Foil, tá ligado? Meu Jesus, cara. Eu quero ultra rara, eu não quero Foil. Eita, será que o Pump... Ô, Pump, ó. É a segunda case que a gente tá abrindo o Pump. Tu só vai vir uma ultra rara em seis triple pack, Pump. Aí tu me quebra demais. Aí tu quebra, hein. O Pump e o Eve aí são dois produtos aí que de ultra rara, Jesus, hein. Acho que a impressora falou, não vou dar ultra rara nesses dois produtos aí que eles não merecem. Ih, pelo jeito eu... A impressora tem raiva desses dois aí, hein. Ai, 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 hein. Nossa, galera. Decepção com o Pump, hein. Decepçãozíssima com o Pump. E a galera que fala que triple pack é ruim, pelo jeito vai acertar, hein. Porque olha só, cara. Abrimos seis triple pack do Pump e só veio uma ultra rara. Uma ultra... Eita, bati aqui. Uma ultra rara mesmo. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu tirar agora essas cartinhas e pôr aqui. E partiu agora abrir os blisters do Morpicozer, hein. Vamos iniciar, já damos... Ai, ai, ai. Bati com o microfone aqui, cara. Que raiva que eu tenho disso. Pronto. Iniciar dando um código zero do Morpico. Mas é o Morpico errado. Não, é o Morpico certo. Espada e escudo seis, pô. Ah, tá certo. Morpico, espada e escudo seis. Já dei pra vocês. E bora dar, hein. Eu acho que o triple pack da base aqui é o Morpico mesmo, hein. Jesus, se no Morpico vir três ultra rara, pô. Pô, vai ser... É a segunda case que a gente abre e é um padrão, né. Tá se formando um padrão. Ai, 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 hein. Eu gostaria de um padrão positivo aqui, Morpico. Ajuda nós aí. Cara, e a sacola maldita que eles voltaram, pô. Que raiva que eu tenho dessa sacola, pô. Oh, como eles fizeram os busters de estilo de batalha. Tava mil vezes melhor, cara. Mil vezes melhor. Mesmo, 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 mesmo. Ai, gente. Ai, cadê as ultra raras? Pô, tô chateadão, hein. Oh, essa nossa batalha aqui, ó. Minha zica veio com força. Tá faltando um buster, viu. Eu acho que tá faltando um buster. Eu já abri esse buster. Depois eu vou procurar naquela loucura ali, ver se tem algum buster, mas... Tá faltando um buster desse triple pack aqui? Acho que não, hein. É impressão minha. Eu já abri essa cola aqui. Me tilta, cara. Essa cola... Oh, esse Like on Rock eu não tinha tirado ainda. Olha só. Like on Rock já tem uma cara de psicopata. Com essa arte aqui mesmo. Meu Deus. Oi, Jesus, velho. Tá fraco demais, velho. Tá fraco. Cadê as ultra raras, meu? Ultra raras. Eu quero ultra raras. Jesus. É, galera. Pelo jeito aí, a... A cao dessa coleção vai ser a blister box, hein. Vai ser a blister box. Porque triple pack, velho. Triple pack tá uma carniça de ruim, velho. Não vem nada. Ah, consegui, hein. Consegui. Ih, nossa. E nada. Jesus, velho. Até agora não veio nada. Ah, achei o buster daquele que tava perdido. Sabia que tinha um buster aqui? Vamos abrir aqui. Ai, tinha uma ultra rara naquele buster perdido. Ah, sabia que tinha alguma coisa estranha. Snover. Yamasked Galar. Koffing. Brawler. E um Blaziken V. Beleza. Um Blaziken V. A gente ainda não tinha tirado ele. Vamos dar pra vocês aqui, ó. Um códigozera do Morpico aqui. De espada e escudo aqui. Vou jogar pra cá. Vamos abrir aqui. A gente precisa tirar mais duas ultra raras. Pra gente ficar na média das quatro ultra raras, hein. Mas aí a gente vai descobrir que o Triple Pack do Morpico tá mil vezes melhor do que o do Pump, hein. Se for isso mesmo, velho. Tá começando a se tornar um padrão isso aí. Do Triple Pack. Eu me perco ele. Não consigo abrir ele, hein. Caraca. Mas tá vindo foio pra roda aqui. Geralmente vem quatro. Já tem uma, duas, três, quatro, cinco, já. Já tem cinco, já. Só da roubada. Ih, galera. Olha só. Tem só... Nossa. Tem só... Esse aqui é o nosso... É... Eu tenho mais três Triple Pack contando com esse aqui. Tem que vir mais duas ultra raras, velho. Mais duas ultra raras. Ih, fiquei chateado, hein. Fiquei chateado com essa Unbox aqui. Mas vai que eu tiro uma carta... Ou imagina se eu tiro o Moltres. Ou se eu tiro o Snorlax. Eu não fico mais chateado, né. Eu não fico mais chateado porque eu tiro uma baita de uma ultra rara, né. Eu fico... Oh, meu Jesus. Que carta boa. Caraca. Eu só tiro o Cartafoio, velho. Ó, o Triple Pack. Se tu quer tirar a Cartafoio, é no Triple Pack. Porque ultra rara... Ultra rara aqui. Eu não venho ultra rara de jeito algum, cara. Eu não venho ultra rara só. Gente, aí só tem mais dois Triples, sabe. Só mais dois Triples. Nada, hein. Divinha essas cartas, hein. Já que a gente vai finalizar só com duas ultra raras, velho. Nossa, esses Triple Pack estão vindo muito, muito zoados, velho. Muito zoados mesmo. De Foil, assim, ó. Vem um monte, hein. Mas carta ultra rara que é boa, velho. Acho que tem padrão. Porque geralmente vem metade Foil, metade ultra rara. Só que nos Triple Pack aqui de Reinada Arrepiante, velho. Tá vindo muito mais. Olha só, cara. Só vem essa... Isso aqui são cartas que só vem Foil ou Reverse, sabe. E, cara, o nosso último Triple aqui, velho. O Triple do Prejuízo, velho. Não veio nada mesmo, cara. Olha só. Não veio nada. Vamos ver se pelo menos vem mais uma ultra rara aqui, velho. Jesus, Triple Pack tá ruim, hein. Triple Pack tão ruim. Ruim, ruim, ruim. Nossa. Acabou, galera. Acabou, ó. Se tiver uma ultra rara tem aqui. Se não, cara, ó. Abrimos uma case de Triple Pack e veio dois só, mano. Dois só, dois só. Isso é horrivelmente horrível. E, ah... Não, olha só, galera. Horrível mesmo, olha só. Abrimos uma case, velho. Só veio duas ultra rara, pô. É tipo ridículo, ridículo. Ô, Copag, ridículo, cara. Ridículo. Assim não dá, pô. Eu tô mostrando pra vocês aqui, cara. Que coisa ridícula, velho. A pessoa até desanima eu fazer desse jeito aqui. Meu Deus. Mas é o quê, gente? É a vida, né? O que eu posso contar é deixa teu like aí. Se inscreve no canal aí, ó. Participa desse sorteio aqui. E vamos ver se na próxima unboxing a gente melhora, hein. Um beijão. Um abraço. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.